Eu concordo, eu concordo muito com o que você está falando, por um aspecto de posicionamento. Então, que nem quando a Toyota, a Toyota, o Japão, há muitos anos atrás, ele era tido como um país ruim, de baixa qualidade, né? Isso mudou no decorrer dos anos. Mas ele queria vender nos Estados Unidos. O que eles fizeram? Montaram uma fábrica nos Estados Unidos. E aí, agora é Made in America. E aí mudaram, criaram a Lexus. Então, eles eram a mesma estrutura, as mesmas pessoas, mas mudaram, deram um tapa ali, né? Fizeram um branding. E eu acho que a TV, ela tem esse poder. Eu acho que sua marca está na televisão, tem um reclame ali de 30 segundos na televisão. Ela te ajuda a entrar num seleto grupo de empresas que estão na televisão e te colocam um pouco ali acima. Mas tem que ser só um... é uma parte. Não pode ser a estratégia estar na TV. Ela não pode ser isso. Então, a estratégia tem que estar... se o seu reclame está se comunicando com o seu público, né? Se tem uma conexão, uma verdade com o seu público. E aí, foi o que a gente falou. A maneira de espalhar isso, você pode fazer através do reclame de 30 segundos na televisão. Mas não é... não pode ser só ali. Porque o seu público não vai estar só ali. Ali é uma questão, talvez, de estratégia para falar que está na televisão. Mas você tem que ir onde o seu público está. Seu público não está na televisão. Se for um público da minha idade, ali, da geração um pouco como nasceu dos anos 80, no seu público pode ter certeza que você está... você não está fazendo a sua pesquisa. Não está.